Vocês conhecem aquele ditado, todo mundo conhece, né? O inferno está pavimentado de boas intenções. Bom, esses dias o jornalista Trigueiro, que é um bom jornalista, ele agora abandonou a televisão para ter um canal, ele publicou um videozinho pequenininho do economista Gianetti, que é um economista, acho que, do PSDB, depois ficou junto com a Marina, um liberal a mais, acho até que se mete a escritor de... ele pensa que escreve filosofia, mas acho que é um pouco autoajuda, é um curioso. Bem, ele está ali, todo posudo, dando uma entrevista nesse vídeo, onde ele quer mostrar que o crescimento do PIB não significa sucesso de um país. Há duas questões aí. Primeiro, quem é que disse, em algum lugar, que crescimento do PIB é sucesso de um país? todo mundo, todo mundo que é escolarizado e sabe o que é o PIB, toma o PIB como um dos índices econômicos que diz respeito a produtos e negócios feitos num determinado local, num determinado tempo. só, é um indicador econômico, não é um indicador de felicidade, nem de êxito dos seres humanos. Nunca ninguém pensou nisso. É uma mensuração de riqueza. Bom, o segundo... Então, portanto, ele querer mostrar que não é índice de sucesso... Precisa perguntar pra quem que ele está falando, né? Quem que estaria aí, né? Falando que é o sucesso. Bom... Mas ainda que tenha pessoas que possam estar idolatrando o PIB, e tomando o PIB como alguma coisa extraordinária, também a gente sabe que existem outros índices específicos para mensurar melhoria de vida, qualidade de vida. O IDH é um deles. Então, também não estou entendendo o porquê deste fetiche com o PIB. Mas, enfim... Eu vou pôr a entrevista dele aqui para vocês verem, e depois eu volto a comentar onde é que está a falácia da entrevista, mais especificamente. Então, ó... Está aqui... Já! Se você está num país ou numa comunidade em que tem água potável e graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços, não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar a água que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que vai acontecer com o PIB? Vai aumentar. Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Se você mora perto do seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que nós estamos respirando. Não conta, não existe. Zero. Se você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, pega uma condução, fica encalacrado três horas no trânsito, queima combustível, usa equipamento, fica nervoso, o que acontece com o PIB? Aumenta. Quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, vai ter que se tratar com terapeutas, vai pagar, o PIB vai aumentar de novo. Então, é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, no sucesso ou fracasso das nações, olhando para o PIB percado. Prestaram atenção? Vocês viram que... Qual é o argumento ali? É... Se você faz mais negócios, não significa que você saiu de uma situação ruim para uma situação melhor. pode ter sido exatamente o contrário. Se você faz mais negócios e, portanto, o PIB aumenta, muitas vezes, todos esses negócios que você fez são de um mundo pior do que havia antes. Mas... Esta é a ideia dele. Então, o PIB não mede sucesso. Parece ser, assim, extraordinário, não é? O grande Gianete com suas bochechas caídas. Ele descobriu uma coisa que ninguém consegue descobrir. Só ele. Olha que homem inteligente. Tem um erro... Quase que banal nesse raciocínio, nessa argumentação. E creio que vocês já captaram, não é? Qual é o erro? Hã? Pode falar. Eu estou aqui escutando. Fale, gente. Pode falar. E é exatamente isso que vocês falaram. O erro é achar que o PIB é mensurado em um só local da Terra e todos os outros países não mensuram. Em todos os outros países está acontecendo uma outra realidade com outra industrialização, com outra vida, com uma vida de ETs. E em um país está acontecendo a vida normal. E aí é mensurado ali. Mas não é assim que ocorre. É por isso que não dá para você dizer, não dá para você se pautar por esses exemplos que ele deu. Se você, em um país, está engarrafando água, porque a água potável não é mais potável e agora você está engarrafando água, isso não está acontecendo em um país. e isso faz parte da globalização do mercado, da unificação da vida em todos os países. Isso faz parte de um patamar de desenvolvimento que atingiu todo mundo. Eu acho que ele está pensando em termos de uma dicotomia um pouco que fora de propósito. É como se houvesse lugares onde você não pode engarrafar, não precisa engarrafar água e outros lugares onde você precisa engarrafar água. Então dá para comparar aqueles que vivem bem sem engarrafar água e aqueles que tiveram o PIB aumentado por engarrafar a água e estão vivendo pior. Mas não há isso. É por isso que o entendimento do capitalismo é sempre o entendimento da expansão do mercado mundial. E é por isso que o manifesto comunista do Marx se tornou um clássico. Porque ele, só com o exemplo do tempo dele, ele já estava falando do mercado mundial. Hoje, o mercado mundial é... Você tem água engarrafada em países pobres ou países ricos. PIBs altos ou PIBs baixos. Tanto faz. E assim por diante. Terapia. Trânsito. Todos os exemplos que ele deu são exemplos do capitalismo que atingem todos os países ao mesmo tempo. Então ninguém vai ficar discutindo se o aumento da produtividade, o aumento do produto interno bruto, não da produtividade, o aumento do produto interno bruto, bens e serviços, são para qualidade melhor ou pior de vida. Por quê? Porque quando acontece em um lugar, o capitalismo espraia aquela maneira de fazer as coisas para todos os lugares, quase que imediatamente. Portanto, a discussão não é se você faz ou não faz. A discussão é o quanto você faz e o quanto você não faz. A discussão é quantas companhias de água abriram num país e quantas companhias de água abriram em outro país. A discussão não é num país está se bebendo água não potável e no outro país está se bebendo água potável. Não, a discussão é nos dois países está se bebendo água potável, só que em um tem duzentas marcas e no outro tem cinco. Num o mercado é competitivo, no outro o mercado não é competitivo. O produto interno bruto vai aferir produtos, bens e serviços em cada país já integrado no sistema mundial do capitalismo. Então não dá para falar naquele que não tem o serviço. Tudo que se mensura tem em todos os países, só que em uns os bens e os serviços relativos se ampliam e em outro os bens e serviços relativos todos estão estagnados. Não há uma comparação de PIB entre países desenvolvidos e países que por não estarem sendo chamados de desenvolvidos são tribais, estão aquém do capitalismo. Desenvolvidos ou em desenvolvimento todos estão integrados no capitalismo e agora pela internet você compra qualquer coisa em qualquer lugar estando na sua casa. então é é uma digamos assim é um argumento completamente falacioso porque ele pressupõe que quem aumentou o PIB aumentou muitas vezes para 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 uma condição de vida que no passado era melhor, mas no passado não era melhor. Aí que está. Aí que está. Você consegue entender? Consegue entender que se você o professor fala para você assim ó grife no seu livro tudo que você achar importante aí você acha tudo importante e grifa o livro inteiro. Aí você descobre que você tem que ler o livro de novo com outro tipo de caneta para aí né grifar o que é importante porque você estragou o livro você ficou com um livro que é igual o livro todo grifado é igual ao livro não grifado tem que agora distinguir com outra caneta existe um patamar de desenvolvimento para todo mundo que é simplesmente igual para todo mundo cigarro tem todo mundo só que em um país há uma produção de cigarro com dez marcas e com uma uma venda que pode nem ser grande mas a propaganda aumentou pronto o PIB aumentou num outro país tem cigarro do mesmo jeito só que tem só duas ou três marcas e se você for olhar nesses países que tem duas ou três marcas talvez a quantidade de fumantes seja até maior portanto a quantidade de doenças pode ser até maior nesse país há poucos leitos para doenças respiratórias no outro há muitos leitos para doenças respiratórias o PIB do outro aumentou e não aumentou porque aumentou as doenças respiratórias aumentou porque aumentou no outro não aumentou porque não aumentou porque o país não conseguiu investir em saúde mesmo sendo necessário mesmo aumentando as doenças respiratórias falar que PIB crescente não é índice para se notar a capacidade do país é partir de um patamar de consideração que ninguém partiria o raciocínio é sedutor porque pega o ingênuo pega o ingênuo olha nossa que legal olha só aí você vai ver não significa nada o que ele está falando o que ele está falando é simplesmente impossível de ser pensado não faz sentido não faz sentido no capitalismo não faz sentido tá a não ser que ele esteja falando filosoficamente do tipo assim veja o quanto a industrialização veja o quanto o crescimento o crescimento de um país não leva a humanidade a bom local bom mas aí é uma questão de ser russoniano não ser russoniano desenvolvemos a cultura e a nossa vida sob cultura não é tão boa quanto a nossa vida selvagem mas aí não é tese de economista aliás nem de filósofo é apenas digamos assim uma observação com herança russonista mas não é disso que ele está falando ele está falando do PIB então cresceu o PIB cresceu os serviços e bens há mais negócios e mais coisas no país agora se você quer ver a qualidade de vida é outro índice não é o PIB é o IDH meu Deus do céu meu Deus do céu já que a gente encontrou no Gianetti né agora novo Pondê novo Luiz Felipe Pondê quer dizer chat GPT agindo que coisa né bem é isso olha dá o like faz o comentário fixo se quiser se inscrever no canal achar que deve se inscrever se inscreva porque aí você recebe sempre se inscreve e aciona o sininho para receber sempre o aviso tá hoje em dia inscrição em canal não significa mais nada né os canais aí pagam para as pessoas se inscreverem através de fazendinhas né de cliques então mas se você quiser se inscrever se inscreva aciona o sininho para receber mais vídeos o importante mesmo é quando você assiste o vídeo você refletir sobre a narrativa que eu pus aqui porque ela foi posta para você poder a partir dela construir a sua narrativa essa né essa é a questão do nosso canal para construir uma consciência que é a consciência da esquerda reflexiva é isso que é importante se você puder contribuir com o canal para que o canal continue funcionando é com o pix aqui embaixo né contribua o canal continua funcionando e a esquerda reflexiva continua se desenvolvendo a gente pede isso porque você e todo mundo já tá sabendo que a transição de né do aparato do YouTube e do Google para as companhias profissionais para transformar isso numa televisão tá acontecendo e ela não prestigia mais canais que estão querendo discutir consciência social ou filosofia política né bem o que o que significa isso né ela não prestigia mais ela simplesmente não empurra os vídeos nossos deixa o sabor de né ela não tem mais essa preocupação tá com preocupação de empurrar jogo de futebol né bunda é isso né daqui a pouco a gente volta né nós a gente ρού